Sem enrolação, vamos para a primeira pergunta de hoje. De forma geral, eu imagino que o controle de rotação da turbina é importante por conta da frequência do gerador elétrico acoplado. Como ocorre o feedback da rotação sobre a válvula de alimentação de vapor? Olá, esse é mais um Turbivap Responde com mais respostas sobre turbina vapor. Toda turbina possui instrumentação de referência de velocidade, onde é muito aplicado a instalação de roda dentada no rotor, o chamado do tacômetro, onde são instalados sensores de rotação magnéticos. E eles enviam um sinal para o controlador eletrônico de velocidade. Tem alguns algoritmos de controle para os atuadores das válvulas de admissão do vapor. Então os atuadores, eles mandam um sinal, né? E esses atuadores vão estar fazendo a movimentação de ajuste de carga da máquina, tá? Eu vou falar sobre isso aí nas partes pés sobre turbinas a vapor ainda. Mas grosso modo é isso aí, beleza? E aí, o que você está achando desse conteúdo? Deixa o seu like e o deslike aí agora aí. Aproveita aí. Vamos lá, segunda pergunta de hoje. Pergunta de Alexandre, empresa Klabin. Não falo, nunca se fala de onde que é, tá? Qual é o propósito de um condensador em uma usina? O vapor da turbina não poderia alimentar a caldeira, eliminando o condensador e a bomba? O vapor que sai da turbina, ele entra no condensador. Na verdade, o vapor é uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Pensando, lógico, né? Na caso de turbina de condensação. Se a gente fizer um furo nos últimos estágios de uma turbina, a gente vai ver que o vapor ele não vaza, é o ar que vaza, tá? Então o vapor ele perde a pressão quando ele fornece a energia para as palhetas da turbina. Já falei disso aqui em outros vídeos, eu vou até deixar aqui em cima o card. Dá uma olhadinha lá nisso aí. O vapor em baixa pressão, ele não pode superar a pressão da caldeira. Mas se a gente precisa condensar o vapor de qualquer jeito, por que não condensar na água, né? Para que uma bomba de água comum aí possa aumentar a pressão para enviar o vapor de volta lá para a caldeira. O espaço de armazenamento pode ser infinitamente menor. A água ocupa muito menos volume do que o vapor. Por isso é usado o condensador aí, é mais fácil, né? Resfriar o vapor, dá para poder conseguir bombear com mais facilidade ele lá para a caldeira. Beleza? Em resumo, né? O vapor ele fica sem energia, né? Fica sem pressão. E simplesmente ele não pode voltar para a caldeira, porque não pode suportar a pressão da caldeira, tá? Então é por isso. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Se você está gostando desse conteúdo, deixa um like ou deslike. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Lembre de acessar o nosso site. Compartilhe o vídeo aí. Um abraço e até a próxima. Fui!